Mia, precisamos de uma ambulância, com muita urgência, uma ambulância. Não há na vida maior prova de amor do que esta. Espero que não seja tarde mais. Ela vai ter o bebê e depois vai ser operada. Mas faltam as consequências. Só uma coisa que agora temos de fazer. Esta noite, Rosa Fogo. Ninguém é o que parece.